Olá, olhe eu aqui e hoje eu vim trazer uma inspiração para vocês de Réveillon de Natal que já está aí próximo, eu vim mostrar um modelinho que é para se inspirar, que vai fazer a cabeça da mulherada em 2016 que é essa novidade da Equal, algumas meninas já conhecem, outras não, que é Missy este modelo aqui, está vendo? Está na cor 1B, ele é textura Yaqui, um Yaqui leve ele já vem uma repartição de couro cabeludo, já definida, já feita, já vem a repartição de uns 12 centímetros mais ou menos e ele é todo repicado, ele é bem cheio e olha, eu vou confessar para vocês quando eu vi alguns vídeos aqui no Youtube deste modelo, eu não sosseguei enquanto eu não trouxe este cabelo aqui para o Brasil não sosseguei, a ansiedade foi a mil porque eu estava doida, doida, doida para trazer este cabelo doida, não é à toa que quando chegou superou tudo que eu imaginava é mais bonito pessoalmente, muito, muito mais, nossa, ele é lindo, um dos modelos mais bonitos que eu particularmente já tive, já peguei, já provei, este aqui é um dos mais bonitos ele tem uns 60 centímetros, ele vai até meio das, um pouco quase na cintura, meio das costas para baixo ele é um cabelo bem solto, bem cheio, você pode estar usando ele no meio ou para o lado, aí vai da sua preferência eu gosto de cabelo assim no meio, eu acho bem vidiva, ele é muito bonito, muito, 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 muito estou apaixonada, ele vem, eu vou mostrar como que ele é por dentro e como ele vem olha, ele vem aqui nesta caixa, toda bonitinha aqui são as cores que tem deste modelo ele é da mesma linha do Pets, né, o Pets é essa cor aqui primeira vendo aqui, ó, tem da cor do Pets também, tem vermelho, loiro, com luzes, enfim, várias cores aí, tem uma caixa bonitinha, dá igual, né, ele é futura olha, aqui tá ele a repartição perfeita uma repartição bem grande igualzinha o couro cabeludo muito muito bonito é um volume moderado por dentro vem um pentinho aqui aqui dá pra você estar colando vem elástico de ajuste no meio é fechado dos lados aberto vem dois pentinhos na frente um na lateral em cada lateral vem um pentinho aqui no meio é fechado, né, que é onde está a raiz é fechada e vem a lace front de orelha a orelha aqui ela é fechada pra imitar o couro cabeludo, né aí é toda fechadinha é bem diferente igual a Pets e é toda repicada olha que lindo olha só cabelo de diva é um cabelo que cai poucos fios não vou falar que isso aqui não cai fios cai um pouco não é necessário estar selando mas cai um pouquinho de fio nada que vai te deixar careca, né mas cai um pouquinho sim e eu estou apaixonada por esse cabelo gente para tudo para tudo mesmo e quem quiser saber mais eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo se inscreva aqui no canal não esqueça disso meninas e meninos de se inscrever aqui no canal tá compartilhando esse vídeo deixando seus comentários e perguntas que eu irei responder todas vocês e vocês meninos também porque tem bastante meninos que vê o vídeo também então é isso um beijo até a próxima em 2016 aguardem muitas novidades vem aí tchau